Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se quer comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou trazer aqui duas receitinhas para vocês. Uma eu vou fazer uma gelatina de modo diferente e a outra vai ser bolinho frito de polvilho. Espero que vocês gostem, viu? Aqui pessoal, vou estar fazendo a gelatina sabor morango. Aqui está o pacotinho com o pó. Só que eu vou estar fazendo diferente. No lugar da água, vou estar usando leite. Aqui na parte da água quente, vou estar usando leite em pó. Porque se eu usar o leite de vaca aqui na primeira etapa, o pó que é azedo vai estar cortando o leite, que é de vaca. Aí eu uso o pó. Agora eu vou jogando aqui no leite. Aí vai mexendo para ir dissolvendo melhor. Aí eu vou fazer essa gelatina tudo usando leite. Sempre eu faço aqui. É uma delícia. E ó, o leite em pó não corta. Agora no lugar da água gelada, vou estar usando o leite de vaca. Aqui já está cozido e gelado. Aí mexa de novo. É do mesmo jeito, pessoal. Só no lugar da água, vocês vão estar usando o leite. Olha a cor. Se fosse com a água, seria bem vermelha. Aí com o leite fica rosada. Aqui já está pronta. Agora eu vou estar experimentando. Colocando aqui. E aí fica a consistência como se fosse uma mousse, pessoal. E pensa que é uma delícia. Aí na hora de fazer, vocês tomam cuidado. Porque se for primeiro o leite de vaca, vai estar cortando. Aí vai ficar uma água por cima e a massa por baixo. Muito gostoso. Uma delícia. Pensa num sabor que fica feita com leite. Aí vocês façam em casa. Agora, pessoal, eu vou estar fazendo o bolinho frito de polvilho. Aqui eu usei dois copos e meio. Copo americano. Vou estar colocando uma colher rasa de açúcar, pessoal. Açúcar não vai deixar o bolinho ficar explodindo quando estiver fritando. E uma pitada de sal. Aí mexa para misturar. E aqui eu fervi a água com um óleo. Para poder estar escaldando o polvilho. Aí eu usei água nesse risquinho de um copo americano e dois dedos de óleo. E aí mexo. E aqui também, pessoal, vocês podem estar usando qualquer polvilho. Tanto azedo como doce. Aqui eu vou mexer e deixar um tempinho para esfriar. Aqui eu vou estar usando um ovo, pessoal, ó. Depois que esfriou a massa. Aí agora é com as mãos mesmo. Aqui eu vou mexer. Olha como a massa ficou, pessoal, depois de muito trabalho. Ó, sequinha a mão. Não gruda nas mãos. Esse é o ponto certo. Aí eu também coloquei uma pitada de sal a mais, pessoal. Porque a massa ficou sem sal. Ó, como está. Agora eu vou estar modelando os bolinhos. Aí o bolinho fica de acordo com como vocês gostam de modelar. Ó, pode fazer ele torcidinho. Pode fazer redondinho, como uma rosca. E podem fazer compridinho. É em vocês que escolhem. Aqui eu já amassei um pouco. Enrolei um pouco. Vou estar fritando, pessoal, no óleo frio. Colocar no começo. É melhor. E evita que... Espinga o óleo quente em você também. Aí eu vou voltar depois, quando eu estiver frito. Aqui, pessoal, todos estão fritos. Olha a quantidade que deu. Ó, a rosquinha. O comprindinho. E o torcidinho. Agora eu vou estar partindo. Olha como ficou bem fofinho. Ó, uma delícia. Aí vocês façam em casa. Aí, se gostou, se inscreva. E fica com Deus. E tchau, tchau. E tchau, tchau.